Na Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, reunião entre o comando da SSP e os líderes do movimento Polícia Unida. Jéssica Cruz está ao vivo, tem os detalhes, é com você. Bem-vinda, boa tarde Jéssica. Oi Sérgio, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha na TV Atalaia. Essa reunião começou por volta das 10h30 da manhã e já era anunciada desde ontem pelos policiais, pela Polícia Unida. Ela ainda acontece e eu já adianto que não tem uma definição para os pedidos dos policiais. Quem conversa comigo agora é o Adriano Bandeira, que é presidente do Simpol, faz parte do movimento também e ele já vai tentar aqui conversar com a gente e explicar o que está acontecendo nessa reunião. Porque desde que vocês começaram a mobilização, Adriano, o governo fala em mesa aberta para negociação, mas vocês falam que não acontece essa negociação. O que está sendo discutido então com os representantes do governo, a exemplo do secretário de Segurança Pública? É porque o movimento Polícia Unida trabalha com a verdade. Se existe negociação, começou hoje. Inclusive o secretário de Segurança Pública, que tinha recebido uma tal carta branca, afirma com muita clareza que nunca existiu carta branca. O que existiu agora foi uma solicitação do próprio secretário, o governador Belivaldo Chagas, para que ele fosse incluído no processo de negociação, para que o governador desse a ele os parâmetros para que a gente pudesse iniciar uma negociação com os policiais. Mas ele mesmo já disse que o processo deve ser rápido, porque o governador fez um compromisso de encaminhar um projeto de reestruturação ainda no mês de fevereiro, junto com as revisões gerais anuais para todos os servidores públicos. Isso é o que a gente espera, que nesse tempo nós vamos nos dedicar, botar toda a nossa força para que o projeto de reestruturação saia contemplando todos da mesma forma. Nós não vamos aceitar, e dissemos isso ao secretário de Segurança Pública, que aproveita a oportunidade para somar força com os seus pares. Ele é um policial, ele é delegado de polícia, ele tem demonstrado na sua fala que realmente vai estar do lado dos policiais, mas que não pode apresentar um projeto de reestruturação que não passe pelas lideranças do movimento Polícia Unida. Por uma simples razão, não é por intransigência, não é porque somos nós apenas que sabemos escrever o projeto de lei, é porque nós estamos aqui para garantir o equilíbrio, para garantir que o projeto atenda todos os policiais, ativos e inativos, independente do cargo, do delegado mais antigo ao delegado mais recente, do agente escrivão mais antigo ao escrivão mais recente, com valorização na nossa carreira. Nós não podemos abandonar sequer nenhum cargo. Então, esse é o nosso apelo, essa é uma fala, um nisso, dos líderes do movimento Polícia Unida, agora, diretamente com o governo, através do secretário João Heloide Menezes, que está realmente com a oportunidade de encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto que atenda a todos nós. Se for diferente, acho que perde a oportunidade do secretário de Segurança Pública, perde a oportunidade do governador Belivaldo Chagas e acaba perdendo a segurança pública como um todo. Então, esperamos que, diferente, que ele não quer enterrou já o adicional de periculosidade, fala também da reposição inflacionária, mas a gente não tem ciência de qual percentual será encaminhado para a Assembleia Legislativa, mas afirma que este e também a reestruturação será, sim, encaminhada para aprovação na Assembleia, ainda no início do mês de fevereiro. Você acabou de dizer que ele enterrou já o adicional de periculosidade, mas vocês esqueceram essa pauta? Vocês querem que o governo ainda, esse ano, faça alguma coisa relacionada a isso, já que ele promete entregar a Assembleia a um projeto ainda em fevereiro? Nós entendemos que é um equívoco por parte do governo, a partir do momento que ele não quer negociar sobre um ponto que é constitucional, que é direito de todos os policiais, da ativa e da inativa, como é também as reposições inflacionárias, mas o governo insiste em apresentar um projeto de reestruturação, apenas nós existimos neste momento para cobrar que isso realmente seja encaminhado, que seja tratado com transparência, com verdade e com diálogo, para que a gente possa ter um projeto digno e que respeite todos os policiais, independente do cargo. Tem previsão para encerrar essa reunião hoje, Bandeira? Não tem previsão, porque agora começou os comandantes se manifestarem, o delegado-geral, o secretário de Segurança Pública, também está apresentando aquilo que conversou com o governador. Agora, essa valorização de carreira, reajuste que chega para os policiais, pode prejudicar a contratação, o chamamento de concursados que foram aprovados no concurso da polícia? Essa é uma narrativa que a gente lamenta, inclusive nós falamos lá dentro, quando os policiais disseram que não poderiam parar a atividade e precisavam estar na ordem de vacinação, o governador do estado e sua equipe disse que nós queríamos tirar a vacina dos braços dos velhinhos. Isso foi uma retórica mentirosa e que, infelizmente, acabamos perdendo colegas. E no final, com base de muita pressão, o governador acabou vacinando os policiais. Da mesma forma, agora, nós não queremos atrapalhar as finanças do estado, a austeridade do governador. A gente quer, sim, a valorização necessária para os policiais, nenhum processo de negociação e de encontro da solução. O governo precisa dizer até que ponto ele pode chegar e a gente também apresentar, dentro da construção coletiva, a pauta que interessa a todos. Até que isso aconteça, essa conversa acontecendo hoje, qual deve ser a conduta do movimento daqui para frente, até que o projeto seja entregue à Assembleia, seja aprovado? Porque vocês estão com a mobilização desde o dia 11 de janeiro, né? O movimento deve cumprir com as suas determinações até que exista uma nova Assembleia e os policiais entendam que o processo realmente está avançando. Essa aqui é uma primeira conversa. A gente precisa saber se esse projeto vai sair enlatado, se vai sair sem negociação. Aqui apenas é a primeira conversa que entendemos que este dia é um marco do início da negociação. Para trás, na verdade, não existia. Nós tínhamos uma mesa da enrolação, não existiam portas abertas. A gente lamenta muito isso. Os policiais devem continuar mobilizados. Nós não podemos descansar até que a gente saiba qual é o projeto a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. Eu vou aproveitar o que você está aqui conversando com a gente, porque com relação à conduta mesmo policial, as recomendações até que esse projeto se finalize, chegou a ser até alvo de questionamento. Por que não prestar informações, o diálogo com a imprensa? Vocês falam que não querem ser marketing do governo, né? Isso, esse pensamento ainda ele perdura? Tem um ponto na cartilha que será retirado, até por entendimento da própria categoria, para que seja melhor explicado, que é o ponto de não ter contato diretamente com a imprensa. Vocês perceberam que isso não ocorreu. Mas houve uma certa dificuldade. Da própria RSSP, como estratégia de colocar o movimento polícia unida contra a imprensa. Mas a imprensa sempre nos atendeu com muita presteza. Outros pontos que serão adicionados serão o combate à corrupção, crimes contra a administração pública. Então nós teremos uma assembleia nos próximos dias para que a gente defina a retirada de alguns pontos da cartilha e a inclusão de outras atividades no movimento de operação padrão. Adriano, muito obrigada pela sua participação. O Adriano volta agora para a reunião, que não tem previsão para se encerrar. E o movimento continua também aqui do lado de fora da secretaria, Sérgio, acompanhando todo o trâmite e as discussões sobre o assunto. O Adriano volta agora para a reunião. O Adriano volta agora para a reunião.